Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de 2020 Ultimate Team E chegou a Black Friday! Finalmente chegou aí o tão aguardado evento de Black Friday dentro do Ultimate Team Nesse vídeo a gente vai analisar o evento, vai analisar um pouco o mercado e vai passar algumas dicas de trade para você E principalmente algumas estratégias que você pode adotar aí para os próximos dias E também vou falar das tendências por causa desse evento, beleza? Para quem é novo, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e quem puder contribuir com aquele joinha para fortalecer o canal É show de bola, beleza? Bora para o nosso conteúdo, vou pegar o nosso joystick Quero mostrar aqui o que ela mandou até o presente momento, tá? Então nós temos alguns jogadores numa super seleção da semana, igual você viu ali Cara, só tem nego pica, velho, muito, muito bons mesmo Ela mandou os melhores dos melhores, tá? Então assim, a galera desembolou, abre packs para tentar tirar o Messi, o CR7, o Mbappé, o Hazard, enfim, o Mané, enfim Vamos ver o que isso vai virar dentro do mercado, tá? Ela só mandou, a princípio ela só mandou essa super seleção da semana e os packs A galera esperava aqueles DMEs de uma hora, não veio nenhum até as 15 horas Não veio nenhum DME desse, tá? As 15 horas, galera, ela mandou o DME de Moments do Morales, tá? É um DME novo, não sei se vai ser de uma em uma hora esse DME ou se... Deixa eu ver aqui quanto tempo que vai ficar... Não, dois dias, né? Não sei se a cada uma hora ela vai mandar um DME desse ou se ela vai mandar outros A gente não tem certeza ainda E ela mandou aqui um DME do Balotelli, tá? Então assim, até o momento de DME foi só isso E no mais, packs, packs, muitos packs, tá? Porém, eu imaginava que a injeção desses packs poderia, de repente, desmoronar o mercado Não foi o que aconteceu Cartas, ouro não raro Tipo, eu consegui vender muitas por 800 coins Então assim, comprei a 450, 500 coins Consegui vender muitas por 500 coins Parei de vender pra poder dar uma segurada e ver se elas vão dar uma valorizada maior, tá? 83, 84, 85 Continuam ali Deu uma baixada, mas não foi aquela coisa absurda Então assim, no momento, o que eu aconselho pra você é esperar Não tem nenhuma super estratégia que você vai fazer de imediato agora E que é lucro certíssimo, absurdo Não, não, não faça isso Esse é o melhor momento pra gente esperar Aí o que você vai fazer? Pô, Lázaro, de repente pode acontecer uma mudança no mercado E o que você falou nesse vídeo já não vai ter validade Então o que você vai fazer? Ouro não raro Zagueiro Das melhores ligas Das melhores nacionalidades Até 450 coins Vale a pena pegar Jogadores de overall 83 das melhores ligas Das melhores nacionalidades Vale a pena você pegar por até 1.500 coins Não pague mais do que 1.500 coins É muito arriscado Porque com uma injeção gigantesca de packs no mercado Se ela não mandar DME pra valorizar essas cartas A tendência é baixar A tendência é baixar O máximo que eu pagaria no 84 3.000 coins no máximo E se for muito bom Se a carta for muito boa Se for uma carta razoável 2.500 coins Então 84 Entre 2.500 coins A 3.000 Vale a pena pegar Você consegue pegar muitas cartas 84 e 83 No lance Tipo, pega a carta Dá uma olhada no preço que ela tá saindo Joga ali 500 coins pra baixo 1.000 coins pra baixo E tenta sniper Esse é o melhor trade no momento Por quê? Porque se você investir massivo em uma carta E a EA mandar alguma coisa Que dá uma reviravolta no mercado Você acaba tomando prejuízo Então assim Durante esses grandes eventos O melhor momento é ir analisando Com bastante cautela Pra você não tomar preju Bacana? Vamos minimizar aqui A tela do Playstation Vamos aqui abrir Footbeam Vou tirar a minha A minha Facecam Opa Pra gente poder analisar melhor Esse mercado Beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho mais De overall Então assim ó 81 É bem abaixo 82 Quase que a preço mínimo Né? 83 Ontem tava tudo a 2.500 Tava a 2.000 coins Aí já baixou pra 1.500 Porém Mano Olha a A liga desses caras Olha a nacionalidade Desses caras É Bem ruimzinha Bem ruimzinha mesmo Tá? Então assim Pra valorizar esses caras Só se viesse uma Puta de uma coisa E aí sim Talvez Valorizasse Tá? Ah Os 85 Já deu uma baixada boa Né? Então a gente tem card aí Por 6.500 coins É Aqui os 84 Nem se fala Tá? Ontem 84 Na parte da manhã Tava em torno de 5.000 Já deu uma baixada boa Ah E aí sim Aqui por exemplo Dos 84 O que eu vejo com bons olhos O Lucas Leiva Claro que você vai ter que analisar aí O preço que ele vai tá passando Depay Também é uma cartinha boa Ah Dos 83 Aqui O Iglesias Porém é um atacante Não sei se vale tanto a pena Assim Tá? Então o melhor trade no momento Cara É tentar sniper Bem mais abaixo Do que É Tá passando na sua Na sua plataforma Já botar pra vender Ah Lázaro Vou fazer um trade Um investimento Super massivo Dá uma segurada Cara Porque Esse Não é O momento Tá? A gente não sabe Se a EA vai mandar Vários DMEs Se ela vai continuar Mandando muitos packs Porque Se ela continuar Mandando muitos packs Não tem como Segurar o mercado Não tem como Se ela mandar Muito mais packs Do que DME Não tem como Segurar esse mercado Vai ser Muito Muito cabuloso Então assim Essa Black Friday Ah Vou dar Vou mostrar uma coisa Pra vocês aqui Aqui Meio que Aconteceu Aquilo que Já tava Previsto Tá? O time que eu tô Querendo montar É esse daqui Já passei por esse Já passei por esse Esse time aqui Cara Eu montei ele Por 500 mil Quando começou a se Falar de Black Friday Esse time baixou Olha só Tinha baixado Pra 150 Agora já baixou Pra 78 Esse outro time Esse outro time aqui Ele tava 3.300 Abaixou 1 milhão Então Tem que se tomar Bastante cuidado Com o que vai ser Feito Essa carta do som É uma carta Que vai subir Porque Esse maluco Tá na seleção Da semana Então ninguém Tira ele mais Em packs Até Na próxima semana Se eu for Montar esse time Que é o que eu tô Pretendendo Nessa Black Friday Eu vou Tirar Essa carta do som Vou colocar aqui O Agüero Só pra quebrar Um galho Só pra quebrar Um galho Vou dar um save Aqui Só pra eu poder Mostrar pra vocês Então assim Vamos dar uma olhada Opa Vamos dar uma olhada Aqui No De Bruyne Vamos dar uma olhada Aqui Até no próprio Van Dijk No Salah E no No Mané Então olha só O comportamento Dessa carta Do De Bruyne Vem caindo de preço Vem caindo de preço Aí aqui Da semana passada Pra cá Teve uma queda Ainda Teve uma queda Brusca Tipo Pum Desceu De uma vez E era isso 375 375 Pra 313 Aí depois Deu uma recuperada Mas a gente sabe Que é por causa Da WL Então assim É o que a gente Esperava Tipo A galera Vai com aquele Panic Cell De que Pô Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Colocar nossa Facecam Aqui de novo Vai cair Vai cair Vai cair E aí Começa a cair Começa a cair Durante A Black Friday Essas cartas Dá uma subidinha Não sabemos Como que vai se comportar Na próxima semana Pode ser que De repente Na segunda Porra Acabou É Foot Champions Acabou Foot Champions Vai ter O Acho que é Cyber Money Cyber Monday Super Monday Um negócio assim Ou Sunday Que é um evento De domingo Antes no FIFA Era segunda Agora A EA Passou pra domingo Então a gente Não sabe exatamente Como que o mercado Vai se comportar Eu acredito Que vai cair Mais um pouquinho Principalmente Essas cartas Meta Vai cair Mais um pouquinho As cartas Para trade As cartas Para trade Você tem que ficar Muito atento A elas Porque elas podem Tanto cair Quanto subir Vai depender De um padrão Que a EA Vai começar A colocar no mercado Agora Por volta Ali Das 16 horas Então a gente Vai analisar Se ela vai mandar DME O que que a EA Vai fazer Pra gente Tomar uma atitude A partir dali Compro mais cartas Vendo as que eu tenho Agora Espero São 3 possibilidades Que a gente tem Beleza? Cara Desejo pra você Uma ótima Black Friday Não compre Packs Não faça isso Teve um brother Que acabou de entrar Em contato Comigo aqui Tá invocado Gastou 12k Em FIFA Points E não tirou Porra nenhuma 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 Vou comprar Porque Esses packs São bons Vai vir Algumas cartas Boas E infelizmente Não veio nada O cara Tava revoltado Falei mano Foca nas suas trades Que é o melhor Que você faz Beleza? Galera Vou ficando por aqui Vejo vocês No próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau